Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Animados para mais uma laborterapia? Olha, nossa laborterapia hoje é muito legal e nós temos pouquinhos materiais para a gente organizar hoje, tá? Eu vou falar para você o que nós vamos precisar e você vai separar aí para a gente fazer junto, tá bom? Olha só, a tia trouxe aqui canetinhas, canetinha fixa, tá? De várias cores. Trouxe também esse potinho aqui, ó, é um potinho de doce, mas você pode usar se você não tiver copo descartável, tá? Mas como aqui o nosso vídeo é mais, é melhor para você enxergar melhor, eu trouxe esse que é maior. Mas você pode fazer aí na sua casa com o copo descartável, tá? Então hoje nós vamos usar só isso daqui e um pedacinho de papel, que a tia até já desenhou aqui, ó. Eu desenhei o contorno do corpo, que vai ser, né, o nosso desenho de toda a base do que nós vamos fazer aqui. Você pode pedir a mamãe para te ajudar, se você não conseguir, ou então você pode fazer aí o seu desenho do corpo no papelzinho do tamanho que dê o seu copo, tá? Eu fiz para esse potinho, tá? Então eu fiz desse tamanho. Você for fazer para o copo, você faz menor um pouquinho, certo? Então reúne aí os materiais que eu vou te esperar para a gente fazer junto. Olha, primeiramente, nós vamos encaixar aqui por dentro, coloquei um pedacinho de fita aqui do lado, ó. Ó, pus um pedacinho de fita aqui do lado e nós vamos encaixar ele lá em cima, no potinho. Tá? Assim, ó. Prende de um lado, do outro, ele vai ficar bem certinho no pote. E aí agora, você com a canetinha, o primeiro que nós vamos fazer... O primeiro que nós vamos fazer é o espírito. Então nós vamos fazer só assim, ó, pontilhados. Tá? Não vamos fazer todo o contorno dele, não. Tá dando para você ver bem aí em casa? Você vai fazer um pontilhado em volta do risco do desenho que você pôs aí. Tá? Faça isso em todo o potinho. Olha, eu já pontilhei em volta de todo o meu desenho. Agora eu vou tirar. Olha só como que vai ficar. Olha que legal. Isso aqui vai representar o nosso espírito criado por Deus, né? E que nós, sempre que temos a necessidade, a gente vai reencarnando o que é a misericórdia de Deus para que a gente possa evoluir. Então, o próximo que você vai fazer... Agora, ó, você vai pegar o outro, vai encaixar e vai agora riscar contornando todo esse corpinho aqui, tá? Como o nosso tempo é bem curto, eu já adiantei e fiz o meu. Olha só. Ele vai encaixar... E agora a gente encaixa ele aqui, ó. Que esse aqui é o corpo espiritual, tá? E você vai fazer todo o contorno em volta dele. Certo? Aí, depois que você fizer o contorno, aí você pode tirar o papelzinho, né? Pode tirar o papel, olha. Aí nós temos o espírito, o nosso corpo espiritual, né? Nosso perispírito. E aí eu já me adiantei e você vai fazer aí na sua casa. Você vai pegar outro potinho, colocar aqui em cima e desenhar, né? Olha só. Aí você faz o contorno com a mãozinha, com as outras canetinhas da outra cor, você faz a roupinha, né? Ó, a tia fez o cabelinho. Então, aqui, quando esse espírito encarnou, ele recebeu esse corpinho lindo, sabe? De quem? Da Clara. Olha que legal. Mas aí, depois, ele teve a oportunidade de reencarnar novamente e recebeu o corpinho do Pedro. Ah, olha que legal, né? O Pedro gostava de usar boné. Aí ele tinha, assim, ó, essa camisa bem bonita com botõezinhos aqui. E aí você vai desenhando, né? A criança aqui. E depois ele teve de novo a oportunidade de reencarnar. Olha só. E agora? Agora ela reencarnou como... Maria. Olha que legal. Então, a misericórdia de Deus, ela vem trazer pra nós essa oportunidade que nós temos. Então, Deus, através da misericórdia, ele dá pra nós a oportunidade de virmos aqui pra escola, né? Essa grande escola da Terra. Nós, ó, desenvolver o nosso espírito. E aí ele dá pra gente também, né, o nosso corpinho físico. Nós temos o corpinho físico, o corpinho espiritual, que às vezes a gente modifica, né? Olha que legal. Às vezes a gente nasce como, né? Essa menininha nasceu como a Clara. Aí depois ele nasceu como Pedro, né? Como Maria. E assim é a misericórdia de Deus, nos auxiliando na nossa encarnação. Certo? Então, olha só. Faça aí na sua casa, a sua laborterapia. Se você não der conta do desenho sozinho, pede a mamãe pra te ajudar a fazer esse primeiro, tá? Que você vai conseguir bem bonitinho. Compartilha a nossa página, dá um ok, certo? Pra que outras crianças também possam aprender bastante com a nossa laborterapia. Pra que outras crianças também possam aprender bastante com a nossa obra.